Porto União Cercada por vales, montanhas, rios e riachos, a cidade de Porto União possui uma natureza privilegiada. Devido ao terreno acidentado, os rios promovem um espetáculo admirável, formando inúmeras cachoeiras. Em destaque, as maiores quedas da região, como a Cachoeira do Rio dos Partos, na divisa com Matos Costa, e a Cachoeira do Rio Bonito, entre outras. O município começou a ser povoado por estar em uma posição estratégica, bem no local do Val do Rio Iguaçu, onde a profundidade menor facilitava a travessia. Primeiro foi o local em que os tropeiros escolhiam para fazer a travessia, e mais tarde, para a localização de um porto de transporte fluvial. Em 1905, chega a ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, e em 1912, eclode a Guerra do Contestado na região. Hoje, o município de 32 mil habitantes é responsável por 20% das esquadrias de madeira produzidas no país, e tem a agricultura e o turismo como importantes segmentos econômicos. Porto União possui diversos roteiros turísticos, dos quais destacamos os passeios de Maria Fumaça, realizados pela Associação dos Amigos do Trem, que passam por estações, pontes e túneis antigos. O City Tour Histórico Fronteira do Contestado, onde visitam-se edificações e marcos históricos que contam a história do Contestado. A Rota do Lambari, com as pousadas às margens do rio Timbó, e o roteiro rural Caminhos da Serra, com a bela paisagem serrana. A infraestrutura de hospedagem e alimentação é bem diversificada. Os monumentos em madeira, como o Monumento ao Tropeiro e o Monumento Elos de Nossa História, esculturas retratam os primeiros colonizadores. Na Estação Ferroviária União, uma outra escultura faz menção ao Steinegger e ao Xixo, devido à produção da bebida destilada, que concede o título de capital estadual à Porto União. Em dezembro, acontece a Festa do Steinegger e do Xixo, que atrai pessoas de várias cidades e regiões. Outras festas, como a Corrida do Pinhão, a da Fogueira de São Pedro e São Paulo, a Bergbauer Fest e a Festa do Peixe, acontecem durante o ano. No Casarão das Artes e na Associação dos Artesãos, são comercializados os produtos e os artesanatos locais. O Mirante Arno Díquel e o Parque Monge João Maria, figura messiânica do Contestado, possibilitam belas paisagens e acesso livre aos visitantes. O Centro Histórico, junto à Estação Ferroviária União, transformada em um espaço cultural e os trilhos da ferrovia, são diferenciais à parte. Após a Guerra do Contestado, dividem duas cidades e dois estados. Porto União, Santa Catarina e União da Vitória, Paraná. O Castelinho e o Chafariz Luminoso, com sua arquitetura, garantem passeios encantadores. No interior, as pousadas e a pesca do Lambari atraem muitos turistas. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água e as belezas naturais, como as cachoeiras e as caminhadas na mata de Araucária, podem ser aliadas à excelente culinária rural. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água e as caminhadas na 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 água. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água e as caminhadas na água. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água e as caminhadas na água. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água e as caminhadas na água. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água e as caminhadas na água. O Museu Rural, moinho de cereais movido à roda da água e as caminhadas na água. Obrigado.